Hoje é dia de Flash and Blood aqui no canal For Fun Cards e Games, dessa vez vou trazer aqui para vocês um super unboxing dos novos Blitz Decks da nova coleção Heavy Hitters, que está bem legal, está mudando bastante o metagame do Flash and Blood. Então pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilha estes e outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem todo o feedback, é muito importante, para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e trazer conteúdos como este do vídeo de hoje, um conteúdo bastante legal para quem quer começar bem no Flash and Blood. Esses decks eu adquiri na Cards of Paradise, links na descrição. Lato consegue estes produtos por um preço bastante acessível e uma ótima condição de pagamento, vale muito a pena, consegui com eles e não me arrependo. Inclusive é uma das lojas que consegue os produtos de Flash and Blood o mais cedo possível, eu fiquei surpreso ao ver que já tinha estes decks à disposição, muito legal mesmo. Então nós vamos ter aqui nesse Heavy Hitters, uma coleção baseada em Guardians, em Warriors e também Brutes. Basicamente é isso, os caras que batem pesado. Eu gosto muito dos Guardians, sempre gostei do Bravo, é um dos heróis que eu mais gosto, então a mecânica de Guardians para mim eu gosto bastante. As mecânicas de Brute requerem um pouco mais de aleatoriedade, de descarte, já não sou tão fã assim. E o Warrior é para quem gosta mesmo de pilotar, porque nós tivemos a Dorinfia dominando o metagame um tempo atrás, então o Warrior sempre é bom. O que nós temos nesses Blitz decks? São decks pré-construídos com o mínimo de cartas necessários e equipamentos necessários para poder jogar com estes heróis. com o intuito de ilustrar o formato Blitz. Eu aconselho imensamente você utilizar somente o conteúdo de cada caixinha e jogar com os outros decks Blitz já lançados. O que eu posso trazer aqui no canal, algum desafio entre os Blitz decks, trazer em gameplays físicas. Mas enquanto eu não trago, vocês podem assistir, vai aparecer um outro cardzinho aí para ti, em que tu pode assistir os unboxings anteriores de outros produtos, para vocês terem uma noção da evolução do formato Blitz. Além disso, o formato Blitz mudou muito. Ele mudou não somente os heróis, que estão disponíveis e permitidos no formato, como também algumas regras. Além disso, o próprio Flash & Blood mudou várias das suas regras. Então vale muito a pena tu conferir o site oficial do Flash & Blood para ficar ligado nessas novidades, porque esse card game ele evoluiu muito. E ele tem regras bem complexas e que vale a pena tu aprender, porque é um card game fantástico, muito equilibrado. Principalmente entre os decks selados Blitz, ele é bem equilibrado. Sobre as regras e o How to Play, outro cardzinho, tu pode ir lá assistir, conferir, vai lá, que vale muito a pena. Hoje, nós vamos fazer o unboxing e mostrar card a card. O intuito é mostrar o conteúdo e não fazer uma análise muito aprofundada. Nós temos então a Betsy, que é uma Guardian, o Olympia, que é um Warrior, e o Kyle, que é um Brute. Além destes novos heróis, nós temos heróis um pouco mais antigos. Como a Kasai, que é uma guerreira, e o Reiner, que também é um Bruto, também das antigas. Inclusive, o Reiner enfrentou a Dorinfia no Classic Battles. Além destes temos o Victor, que é outro Guardian. É bom lembrar também que o Kyle também é um herói mais antigo. Então eles sempre fazem isso. Trazem três heróis novos, em cada coleção, e revitalizam três heróis antigos. Nós vamos começar abrindo os Guardians, depois os Warriors, e depois os Brutes. Então, se ajeitem aí na cadeirinha, e bora para o nosso unboxing. Então tá pessoal, vamos começar com a Betsy, que é uma Guardian. Toda porradona aí. Beleza. All or nothing. There is nothing as satisfying as beating big. Embrace the bombastic spectacle of the arena, and through a wager that can will it all. Bem legal. Tá pronto pra jogar. Vem 40 cartas e os equipamentos. Tá bom? E as regrinhas do site oficial. Certo? LSS. Tá, o produto tá bem bacana. A caixinha continua aquela caixinha padrão. Não cabe. Eslivado. Botou os sleeves, vai ter que procurar uma deck box, ou algo do tipo. Mas, cumpre o seu papel, porque esse aqui é um produto muito acessível financeiramente. Ele é bem barato, por assim dizer, se comparado com outros card games. O competitivo do Flash and Blood é que é absurdamente caro, mas o casual é bem barato. Vale a pena. Eu acho que vale muito a pena, tá? Dentre todos os card games que nós temos no Brasil à disposição, eu acho que o Flash and Blood é um dos que tem o melhor custo-benefício. Você gasta pouco, se diverte bastante. De novo, vou usar aqui o meu... O meu... O meu estilete. E vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida na Betsy Foucault. A Betsy, ela mudou um pouco o layout. É um layout diferentão, né? Tem 20 de saúde, né? 20 de vida. Tem um intelecto de 4. Começa com 4 cartas, né? Guardian Young Hero, né? E ali... Whenever an attack you control waggers, you may pay 2. Você paga 2 de recurso. If you do, the attack gets plus 1 damage and overpower. It can't be defended by more than one action card. Muito interessante. Já é uma forma também de você já ir aprendendo a se defender, porque mudou um pouco as regras de defesa do Flash and Blood. Então, esse aqui é um produto interessante também para quem já joga Flash and Blood e quer relembrar ou quer treinar um pouco mais. Vale muito a pena. Temos aqui a Betsy. Aí depois nós temos o Rye Riser. Rye Riser, que é o martelão dela, né? Que faz um ataque, causa 3 de dano. Bem legal. Um hammer de uma mão. Significa que ela tem um escudo, que é o Blooded Oval, que é bem legal. Que a armadura dele é igual ao número de Opposing Heroes with Great Than You. Claro que se você estiver enfrentando um adversário que tem menos do que você, essa carta não é tão boa. Se tu jogar no mesão, que é uma das propostas, né? Ter o Ultimate Pit Fighting, que é o mesão do Flash and Blood, essa carta fica bem divertida. Temos mais um equipamento para cabeça, que é o Good Time Chapeau. Pode pausar o vídeo para ver os efeitos, né? Bem legal. Depois a gente tem o Vigor Girth, né? Que também é um para o Chest, né? Para finalizar, Gauntlet of Might, que é muito bom. E temos o Stand Ground. Então, tudo está completinho. Ou seja, é um herói completinho para poder jogar. Tu tem todos os equipamentos. Só para deixar bem claro, a Betsy e seus equipamentos. E ela está bem completa. Bem legal. Gostei. Gostei bastante dela. E agora vocês podem pausar o vídeo para ver alguns dos seus cards. Smack of Reality, né? Então, é bem interessante. Tem o efeito Tower, que destrói uma aura que o adversário controla. Causa 9 de dano. É bem interessante. Duas cópias. Temos Over the Top, também bem legal. Por um custo 3, dá 6 de dano. Bem bacana. Duas cópias. Vermelho. Eu espero ter muitas cartas vermelhas e algumas azuis aqui, tá? Justamente pouco amarelo. Porque ela é uma Guardian. Ela bate forte e defende rápido. Essa é a ideia. Command Respect, bem legal, né? Tu pode pausar o vídeo para ver os efeitos. Duas cópias. Concuss, também. Mais um que bate 6. Tu vê que o Guardian tem essa vantagem de bater forte. Duas cópias, sempre. A um custo mediano, né? Wag Gold, que causa 7 de dano. Tem Universal e alguns efeitos extras. Causa o tal do Wagger, né? Que é a mecânica dela. Bem legal. Duas cópias. Depois tem o Wage Might, ou Wag Might. Não sei qual é a pronúncia exata. Causa 7 de dano para 3. Muito forte. Essas cartas estão bem fortes mesmo. Tu paga 3 e dá 7. É muito dano. Temos o Wage Vigor também. Duas cópias também. Muito legal. Tu vai botar os tokens, né? De vigor e etc. Ela é bem interessante. Big Bop. Que no início do seu turno você pode destruir e aí o próximo ataque ganha mais 5. E ainda o Wage Vigor Token com ele. Meu, muito forte essa carta para a mecânica do deck. E ela te dá 1 de recurso. Ela poderia ser azul. Big Bop. Poderia ser azul. Bigger Than Big. Bem legal também. Mesma coisa, você estoura e dá o Might Token. Poderia ser azul, mas ok, tá? Faz sentido. Essa carta parece ser reprint. Money Where Your Mouth Is. Diferentona, né? A arte dela. Quase não dá para ler direito o que está escrito aqui. Mas seu próximo ataque recebe mais 3, né? E aí tu pode fazer um Wager Gold Token e Go Again. Para 1, para Go Again. Muito bom. Duas cópias. Temos o outro que dá só mais 2. É o Amarelo. Duas cópias. Mas poderia ser azul. E vamos ver os azuis. Olha que interessante. Se é só isso de amarelo, então eles montaram muito bem esse deck. Porque é bastante vermelho para causar o dano e bastante azul para gerar recurso. Temos Over The Top. Duas cópias. Bem legal para dar Over Power. Command Respect também. Para dar recurso. Concuss. É basicamente o mesmo efeito, só que mais enfraquecido. Porque esse aqui seria o golpe fraco. E o golpe fraco te dá mais recursos. O Big Bop. Perfeito. Big Bop azul. Maravilhoso. Bigger Than Big. Azul. Maravilhoso. E aí nós temos um Print A Strongest Out. Que cria um Might and Vigor Token. E dá Go Again para 0. Muito boa essa carta. Pro deck. Esse aqui também, né? Tem o Go Again. E custa apenas 2. E dá mais 2 na defesa. Etc. Bacana. Temos a versão azul. E aí temos um Generic. Que é o Lung Impress. Que aumenta o ataque. Essa aqui é só para gerar recurso. E aí os Tokens de Might. Que aí destrói para dar mais um de dano. Muito legal. Dois Tokens. Atrás dele tem o Gold. Que é fazer Draw e Go Again. Bem legal. O Vigor. Dois Vigor. Que aí você ganha recurso. Vigor eu gostei. E o Gold que faz Draw. E aí tem a dificuldade de jogar com esse deck. Como jogar com esse deck. É um nível 2. Eu acredito que seja realmente nível 2 de jogar com esse deck. Ele é bem básico. Gere recurso com azul. Bata com vermelho. Estoure os Tokens para gerar vantagem no late game. Basicamente isso. Adorei. Sinceramente. Adorei. Realmente ela é muito boa. Essa Betsy. Joga muito. Gostei bastante. Gostei bastante dela. Só acho que a arma dela poderia ser mais forte. Mas enfim. Vamos então para o próximo deck. O próximo herói. Guardian também. É o Victor. Bring your wealth and influence to bear. As you're enforcing upon those humbly bumbling foes. Might makes right. And you are mightiest of them all. Então deve ter um esquema aí. De dinheiro. De wealth. De riqueza. Para tu gerar efeitos. Eu acho que eu gosto mais da Betsy. Mas vamos ver. Vamos lá. Vamos abrir ele aqui. Também envergado as cartas. Aqui tem um negocinho para a gente abrir. Mas nunca funciona comigo. Nunca funcionou direito. De modo geral. As cartas do Flash and Blood. Elas melhoraram bastante. Consegui abrir aqui. Em relação às primeiras. As primeiras vinham bem danificadas. Eles estão melhorando a qualidade de impressão. Que bom. E vamos lá. Começando com o Victor. Goldman. Bem legal ele. A carta é lindíssima. 20 para 4. First time each turn you create a gold token. From an effect you control you draw a card. Bom. A galera vai adorar. Vai pirar com esse cara. Porque comprar cartas é algo muito forte no Flash and Blood. Até porque o teu limite é 4. Mas se você comprar mais cartas. Você pode de alguma forma até aumentar esse teu limite. Ter mais cartas no turno do adversário é muito melhor. Você pode esgotar as suas cartas. Fazer vários pitches. E depois ir renovando à medida que você vai ganhando mais gold. Essa carta aqui é forte. Pode ser bem competitiva. Só por causa dessa cláusula. Depois. The first time each turn you would fail to win a clash. Instead you may destroy a gold you control. If you do put one of the reveal card on the bottom of your deck. Then clash again. Ou seja. Você gasta dinheiro para fazer o clash. De novo. Se o clash é aquela coisa de comparar as cartas do topo lá do Magic. Que acontece no Magic. Essa aqui é uma mecânica bem divertida. Ele é um Guardian que lembra um pouquinho o mecanologista. Lembra um pouquinho a Dash. Com a ideia de trabalhar com o topo do deck. Mas a primeira cláusula dele é muito forte. Criou gold. Comprou. É muito forte. É muito forte mesmo. A weapon dele é de uma mão. Quando você acerta faz um clash. O que é clash? Clash em Heroes revela a carta do topo. O Hero que revelar aquela com maior porrada. Maior dano ganha. Exatamente o Clash do Magic. No Magic era o custo em mana. Aqui é o dano. Pessoal. Basicamente as regras e as ideias são tudo recicladas. Nada se cria. Tudo se transforma. Isso aqui vem do Magic. Inclusive a palavra Clash é a mesma. Enfim. Mas gostei. Tu vai revelar do topo. Como o Guardians costuma causar mais dano. Esse deck enfrentando um Ninja, por exemplo. Ele acaba com o Ninja em dois turnos. Basicamente isso. Porque todos os ataques dos Ninjas são fracos. Então ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo. Bem competitivo. Stonewall em Passe. Que aumenta se você clashear. Bem forte. O Golden Glare. Que é uma especialização na forma de equipamento. Isso aqui é um absurdo. Quando ele se defende com duas ou Yellow Cards. Cria um Gold. E Blade Break. Aí o deck tem que ser todo amarelão. Muito legal. Golden. Faz sentido. O Vigor. Vigor Gertz. Que a gente já viu. O Gauntlet of Might. Que a gente já viu. E o Stand Ground. Que são os mesmos equipamentos. Pessoal. E aí vem basicamente os mesmos ataques da Betsy. Ou seja. Esse cara. Embora eu tenha gostado mais da Betsy. Esse cara aqui é o mais competitivo. Com certeza. Temos dois Command Respect. Tá. Temos dois Concus. Também já vimos. Temos um Tank. Que eu acho que é um Reprint. Quando você faz um Clash. Se não é. É uma carta nova. Quando você faz um Clash. Revela uma. Quando você ganha um Clash. Revelando elas. Essa carta aqui. É o 8. Você cria um Might Token. Então. Meu Deus. Muito forte. Rally the Rear Guard. Essa carta. A galera queria muito um Reprint. Tá aqui. Ela é muito forte. É uma Generic Action. Bem forte. Temos o Test of Might. Que faz Clash. Também. Bem legal. Temos o Test of Strength. Que também. Faz Clash. E cria Gold Token. Esse aqui é essencial. Nesse deck. E temos o Test of Vigor. Que vai criar um Vigor Token. Então. Cada um deles vai criar os mesmos Tokens da Betsy. Só que a Betsy vai fazer na base da porrada. Na base do Wogger. E esse aqui na base do Gold. Temos o Funk. Funk. Tank. Amarelo. Fundamental. Walloop. Amarelo. Muito bom. Quando você revela. Você cria um Vigor Token. E o Might. Wind Up. Que é uma Stunt. Que descarta e cria o Might Token. Também. Muito bom. O Performance Bonus. Que cria um Gold Token. Né. Se for playado do Arsenal. Ganha o Gol Again. Ótima carta. Porque. O outro. Eu não vi muita coisa de Arsenal. Esse aqui. Tem pelo menos duas coisas de Arsenal. Helly. The Heer Guard. Bem legal. Pessoal. É importante. Para esse deck. Ter bastante amarelo. Por causa. Da habilidade. Do próprio Victor. Então é bem interessante isso. É um deck de amarelo. Isso aí quebra bastante o paradigma. Porque. 90% dos heróis. Do Flash and Blood. É vermelho. Com uma pitada de azul. Aqueles de controle. Tem mais azul. Mas também baseiam sim no vermelho. É muito raro. Tu tem deck amarelo. Esse aqui. É uma boa opção. Para quem quer quebrar um pouco. Meta. Bem interessante. É por isso que as cartas amarelas. Tendem a ser bem específicas. E aí todo mundo usa nos decks. Algumas especializações. Inclusive. São só amarelas. Então tá aqui. Comando Respect azul. Muito forte. Concus azul. Para gerar recurso. O Funk tem os três. Muito bom. O Alloop. Bem legal. Que cria o vigor. Esse aqui que cria o Might. E esse aqui que cria mais um vigor. E esse aqui também descarta. E cria um Might token. Muito bom. E a Performance. Que cria Gold token. Cara. O deck é insano. Competitivamente falando. Esse Victor é muito bom. Sim. Eu gostei mais da Betsy. Por uma questão de estilo de jogo. Mas esse aqui é competitivo. Cara. Esse aqui realmente é competitivo. O Might. Aí vira dois Gold. O Vigor. Que vira dois Gold. E ele tem aqui todas as explicações. Aí tem alguns tricks. Que você pode pausar o vídeo aí. Para ver todos os textos. E tudo que tem dele. Priorizar fazer Gold. Para ter um late game. Bem legal. Então é muito legal. Para ter a sua melhor recurso no final. Para usar as tuas weapons. Quando tu chegar na situação de fadiga. Ou seja. Acabou todos os ataques bons. Só vai bater com os ataques. Todos aqueles tokens que você gerou. Podem ser estourados. Então ele é muito bom. Cara. Realmente. Competitivamente falando. Até o momento. É o melhor deck. Em termos competitivos. Eu prefiro a Betsy. Mas. Esse aqui. A cláusula dele. É muito forte. Muito forte mesmo. Quem é mais. Assim. Estratégico. Vai gostar muito. De jogar com esse Garden. Vamos então. Para o próximo deck. Vamos para o Olympia. Dessa vez. Eu vou abrir junto com vocês. Aqui a parte. Só para a gente ter. Essa experiência. A princípio era para abrir aqui. Não abre. Vou ter que usar um estiletezinho. Para poder abrir. Mas de um modo geral. Está tudo lacradinho. Vem uma caixinha. No caso da. Da. Cards of Paradise. Ela não trouxe o display. Ela não me. Não me encomendou. Não me encaminhou o display. Encaminhou os decks. Nos saquinhos. Ficou até melhor. Fica. Mais barato o frete. Está aqui. Olympia. Blitz deck. Prized fighter. Live and die. By the skin of your teeth. The taste takes. Never been hiding. Etc. 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 Está aqui. Esse aqui. É justamente um gladiador. Muito provavelmente um gladiador. Tá. Vamos então. Ver o que esse carinha faz. O Olympia. É bem legal. Então a gente consegue abrir ele. Se a gente não consegue. A gente pega o. 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 Estilete. E abre com mais facilidade. Tá. Está aqui o tal do Olympia. Bem legal. O Olympia. Que é o nosso. O Warrior. Diria fighter. Mas é o Warrior. Beleza. Ele tem 20 para 4. A primeira vez. Em cada um dos seus ataques. Vence um Wargar. Cria um Gold Token. Ou seja. Se você bateu forte. Que é o caso lá da nossa Betsy. Você cria um Gold Token. Ele é uma mistura da Betsy com o Victor. Interessante. Aí temos a Cimitara. A Cintari Saber. Que é de uma mão. Aí temos a Parry Blade. Essa aqui é bem legal. Tu pode dar bônus. Defendendo. E Blade Break. Infelizmente. Prized Galea. Muito legal. Que é a especialização do Olympia. Que é o elmo dele. Bem legal. Tu pode pausar o vídeo aqui para ver. Muito legal. Bem roubado também. Vigor. Beacon Aplausse. Se você controla em um Agility. Se você controla em um Vigor. E ele tem Tempor. Bem interessante. Porque provavelmente vai gerar esses tokens. E o Flat Trackers. Para te dar Go Again. Que é muito importante. A diferença do Warrior para o Guardian. De uma forma geral. É que o Guardian tu vai fazer um ou dois ataques. No máximo. E são ataques pesados. E o Warrior tu faz um, dois ou três ataques. Em sequência. Geralmente o ataque do meio é um que causa bastante dano. E se tu conseguir finalizar. Vai ser mais forte ainda. Então. A ideia do Warrior. É fazer alguns ataques. Um, dois, três ataques. Talvez um com uma arma. Aí um outro para continuar. E um outro para finalizar. Pensa mais ou menos assim. Que o Warrior bate mais vezes. Mas não é que nem um ninja. Que precisa fazer vários ataques. Ele faz alguns ataques. É uma string de combo um pouco menor. Já o Guardian é uma paulada. No máximo duas. E olha lá. Então temos o Wague. Ou Wague Agility. Que dá um Agility Token. Temos o do Vigor. Que vai dar um Vigor. Todos esses heróis. Eles estão muito parecidos. Pelo que eu estou vendo aqui. Eles geram mais ou menos os mesmos recursos. O que é bem interessante. Se eles continuarem com essa pegada. De que cada coleção cria. Ou reforça determinado conjunto de classes. Eu acho bem interessante isso do Flash and Blood. Então esse aqui. Se você comprou uma carta nesse turno. Vai custar um a menos para jogar. Ele custa dois para seis. Mas é uma carta muito forte. Muito forte mesmo. O Rising Speech. Para te dar um Go Again. Também igualmente bacana. O Agile Engagement. Que dá mais três. E se for defendido por um Attack Action. Cria um Agility Token bem legal. Cartas bem legais e estratégicas. Fatal Engagement. Que dá mais cinco no ataque. Aquilo que eu falo. Tu vai fazer um ataque. Ou outro ataque reforçado. Aquilo que eu falo. Primeira paulada simples. A segunda é muito forte. Que é reforçado. E um Finisher. Isso é muito comum dos Warriors. Eles melhoram os danos das suas armas. Ou melhoram os seus próprios danos das suas manobras. Take the Upper Hand. Se você fez um Warrior nessa Chain Link. Dá mais três. Eu particularmente acho mais difícil. Tu pilotar um Warrior. Edge Ahead. Bem legal. Your next Warrior Attack. This turn recebe mais três. E se ele acertar um Hero. Você pode fazer um Warrior Agility Token. E go again. Bem legal. E tem bastante vermelho nesse deck. Provavelmente. Holden. Muito legal. Que daí tu vai ter um Vigor. E com go again. E custo um. Muito bom. E esse aqui. A mesma ideia. Só que daí tu vai criar. Go again. E vai dar mais três. E se for defendido por um Attack Action. Você ganha go again. Então se você bater no cara e o cara defender. Por uma Attack Action. Que tem um valorzinho de defesa. Você ganha go again. E é bem aquilo que eu falei. Você bate a primeira. Bate a segunda. O cara resolveu defender. Tu tem a possibilidade de dar uma terceira. Por um custo bem baixo. Lead With Speed. Bem legal. Your next Brute. Or Warrior. Aí no caso. Warrior. Ganha mais três. Cria um Agility. E dá o go again. Temos o amarelo do Edge Ahead. Temos o amarelo do Lead With Speed. E deu. Tem um pouquinho de amarelo. Mas nada demais. Wage Agility. Azul. Wage Vigor. Azul. Agility Engagement. Azul. Cut the deck. Uau. Interessante. Target Warrior. Ganha mais um. Se o defensor usou um Attack Action. Para se defender. Draw uma carta. Ele pode colocar uma carta em sua mão. Faz um Looting. No fundo. É interessantíssimo. Isso aqui. Cut the deck. Faz sentido. Que daí tu vai dar para o cara cortar o deck. Entre aspas. O Edge Ahead. O Hold'em. Bem legal. Também. Azul. O Engage Swift Blade. Esse aqui o pessoal queria reprint. Tá aqui. Mas eu acho que o pessoal não queria o azul. Queria de outra cor. Mas tudo bem. Tá aqui. Carta de recursos. E aí vem o Token Agility. Que se tu destruir vai ganhar go again. E aí o Gold. E o Vigor. Que tu destrói. Tu ganha mais recursos. E aí claro. Tá aqui o Tips and Tricks. De como jogar com esse cara. Esse cara é um gladiador. E ele é bem mais difícil de se pilotar. Sinceramente. Os Warriors são mais difíceis. Só que tem uma coisa. O Gold dele. Não é algo pra late game. E aí ele fala que Gold doesn't need a specific payoff to be powerful. É só um fixer. E é verdade. Pros outros. Como por exemplo o Victor. É um finisher. A ideia é acumular pra tu estourar. Aqui não. Aqui tu já vai usando ao longo do tempo. Porque eu vi que poucas cartas usufruem grandemente do Gold. Entretanto o Agility Token é o mais forte aqui. Pelo que eu percebi. E é o que ele fala. Thrives with access to agility. Sometimes it's worth taking a risk of Wager to unlock the next turn. Então vale a pena tu tentar fazer um Wager. Pra poder liberar esses Agilities no próximo turno. Eu acho mais difícil tá. Gostei. Gostei dele. E isso mostra que o Flash and Blood tá evoluindo pra caramba. Porque ele tá se tornando muito estratégico dentro do próprio formato Blitz. Vamos então para o próximo deck. De todos os decks dessa nova safra. A que mais me animou foi a Kassai. Eu ia montar um deck de Kassai. E pessoal. Só com cartas assim mais básicas do deck. Sem usar equipamentos muito caros. O deck foi orçado em torno de 400 reais. Não vale a pena. É a mesma coisa que o deck da Dash. Eu fiz a mesma coisa. Eu acabei comprando o deck da Dash por um valor absurdo. E aí depois vem o Blitz deck. Que vem praticamente com as mesmas cartas. Claro que não vem igual. O que eu montei é melhor. Tem cartas mais caras. E é por isso que é mais caro. Mas a essência do deck é a mesma. E aí na Kassai eu resolvi segurar. E aí veio aqui a Kassai. Perfeito. Vamos fazer o unboxing desse deck. Tomara que ele seja exatamente o que eu queria que ele fosse. Que é tipo um deck em que tu usas duas armas. Tipo um Drizzt do Urden. Quem manja, manja. Do A, D e D. É isso que eu queria aqui nesse deck. Vamos ver se eu consigo. Devia ter aberto aqui antes. Mas tudo bem. Vamos lá. Bem embaladinho. Bem fortezinho. Está bem direitinho. Ele tem um selinho para poder abrir direitinho. Mas é difícil de encontrar. Está aqui a nossa Kassai. Bem legal a Kassai. Muito legal. Essa aqui eu acho bem legal. Path of Vengeance. Years in exile driven by a singular purpose. To seek revenge on the super who betrayer your father. And reclaim your place amongst the warlords of all core. Cara. História dela é história muito similar ao Kratos. Então é muito legal. É um Kratos feminino. Muito legal. Que usa duas cimitarras. É fantástico. E essa arte é maravilhosa. Olha que arte incrível, pessoal. Sem comentários. Essa aqui é a que está no meu coração. Então assim. Se é qual a melhor deck. É o da Kassai. Mas não necessariamente é o melhor. É o da Kassai. É porque eu gosto da personagem. Bastante. Além de ser um foil lindíssimo. Que brilha pra caramba. É difícil pegar aqui. Mas dá pra ver ali o que fica douradinho. Ela é uma guerreira do deserto. Então ela usa duas cimitarras. If you draw a card this turn. Your sword attacks cost one or less. Então é interessante. Se tu conseguir fazer bastante draw. Vai custar bem menos. Uma vez por turno. Banish two red and two yellow cards from your graveyard. The next time a weapon you control hits a hero. Create a gold token and go again. O custo é meio forte. Porque banir duas red e duas yellow. Do seu grave. Pode ser complicado. Como é no grave. Não é mais na zona de pitch. É cartas que você já usou. Então é uma forma de tu poder. Aproveitar as cartas do grave. E gerar recurso. Muito interessante. Gostei. Gostei. Gostei bastante. Aí ela usa a cintari saber. E ela usa a hot streak. Pensei que ela ia usar duas cintari. Mas tudo bem. Tá aqui a hot streak. Bem legal. Depois temos o hood of red sand. Que é uma caça especialization. Que é o manto dela. Bem legal. Aí banish a red and yellow card from your grave. Destroy pra fazer uma draw. Achei o custo muito elevado. Pra gerar recurso. Vigor. O beacon. E o flat trackers. É praticamente o mesmo equipamento do olímpia. Aí temos o rising energy. De novo. Bem legal. Temos o rising speed. Também bem legal. Essas cartas são fortes. Performance bonus. Cria token. E ganha go again. Também muito forte. Trade in. Você pode descartar um card. E se você fizer isso. Faz uma draw. E se você jogou do arsenal. Ganha o go again. Essa carta é fantástica nesse deck. Trade in. É fantástica em qualquer deck. Porque ela é genérica. Essa carta é muito boa mesmo. Em qualquer deck. E com ela. Tu pode fazer o efeito de banir. E etc. E fazer mais efeitos. Bem legal. Gostei. Muito boa. Pra esse deck é muito boa. Trade in. Nota 10. O agile engagement. Que a gente já viu. Também bem legal. O vigorous engagement. Também bem legal. E o cut the deck. Porém. Uma versão. Que você tem que pagar. Eu prefiro o azul. Do cut the deck. Mas tudo bem. Draw swords. Your next warrior attack. Get mais 3. Draw cards. Tá aqui a carta. Que a gente precisava pro deck. Só que custa 3 de recurso. Eu acho muito. Lead with speed. Muito bom. Duas cópias. Óbvio. Take it on team. Toma essa no queixo. Previna os dois de dano. Pra zero. Mediano. Trade in amarelo. Ok. Porque eu gostei muito dessa carta. Principalmente jogando ela do arsenal pra zero. É bem forte. Gostei. Fatal engagement. Estranho que não tem o vermelho. Deveria ter o vermelho. Draw swords. Ok. Mas preferiria azul. Lead with speed. Também preferiria azul. Tem muito amarelo aqui. Engaged swift blade. Como no outro era o azul. Eu preferiria o vermelho. Ia ser que o amarelo tá no meio do caminho. Temos o agile. Temos o vigoros. Temos o draw swords amarelo. Azul. Perfeito. E a swift blade azul. Ok. E um goblet. Que cria. E te dá token. Gera recursos pra zero. Ótima carta. Temos os dois agility tokens. Temos dois virgo tokens. E aí vem os tricks and chips. Pra poder jogar com ela. E eles dizem que a dificuldade é 3. Mas eu acho que é maior tá. Sinceramente. Pelo deck. Esse aqui é um deck difícil de pilotar. Não é exatamente o que eu tinha pensado. Em montar ele avulso. Ele avulso. Tu estoura as coins. Pra gerar efeito. Isso é outra pegada. Essa caçaia aqui. Tem uma pegada diferente. Da caçaia que eu queria montar. Então. Talvez seja interessante montar a caçaia avulsa. E é por isso. Talvez que ela custe. Bem mais do que esse aqui. Esse deck aqui pessoal. Achei bonito. Mas é um deck muito difícil de pilotar. Tem muita carta amarela. Não tem carta vermelha suficiente. Pra ser agressivo. E o. Pra pagar. Que é duas red. Duas amarela. Tu precisa jogar muitas cartas. Pra encher o cemitério. Entende? Tu tem que. Né. São dois red. E dois yellow. Então são quatro cartas no cemitério. Então você jogou muito. Cara. Você gastou muito recurso. Né. Tu não fez pitch. Tu gastou esses recursos. Atacando. Usando as cartas. Por isso que tu é na perigo de descarte. E isso. É ruim. Por quê? Porque é um custo muito grande. Pra um retorno muito pequeno. Eu achei muito bonito. Mas eu achei bem ruim esse deck. Difícil de pilotar. Vamos então para o próximo deck. Próximo deck. É o Bruto Caio. Onde é que provavelmente você tem que apanhar pra gerar recursos. Acho muito arriscado. Mas o Flesh and Blood na verdade é exatamente isso. No final das contas. Vocês ficam se batendo com as suas armas. Depois que esgotam todos os seus recursos. E se isso acontecer. E se esse cara tiver vantagem nisso. Bem bacana. Parece que esse Caio é diferente do outro Caio que vem nos boosters. Esse aqui é um Bruto Hero 24. You have one weapon zone. Você só tem uma weapon zone. Então você só pode ter uma weapon zone. Ou offhand equipment. Então só tem uma. E a outra não existe. É uma limitação. Porque ele não tem um braço. Pelo que eu estou vendo aqui. Só tem um dos braços. Attackation cards you won get plus one de dano. While they have any zone other than combat chain. Então você recebe mais um. De ataque pra qualquer zona que esteja fora do combat chain. Que não seja fora da combat chain. Ou seja. Você vai receber mais um sempre na combat chain. Mas não fora. Porque tem coisas que checam. Ah no deck. Na mão. No arsenal. Não. Não. Quando está na combat chain ele recebe o bônus. The first time you discard a card with six or more. Your action phases create a might token. Ele mantém a premissa de descarte. Do brute. Que é uma premissa que eu acho muito difícil de pilotar. Porque tu está perdendo o recurso. Se essa premissa de descarte fosse usada lá no deck da Kassai. Tu acelera as cartas vermelhas e amarelas. Para fazer o efeito dela. Aqui não. Aqui você tem que descartar para causar mais efeitos. É complicado. Brute é complicado de jogar. Mini mid axe. Aí a arma dele. Quando ele ataca você compra uma carta e descarta uma carta aleatória. E quando isso tu descarta tu gera efeitos. O knuckle hatch. Que é a especialização dele. Que tu destrói. Rola um dado. E aí ganha aquilo. Eu não acho competitivo. No momento que você tem um jogo de cartas. Tu já tem a aleatoriedade das 40 cartas embaralhadas. Aí você vai colocar um dado. Que vai te dar uma aleatoriedade de 1 a 6 a mais. Tu está aumentando as incertezas de todo o teu jogo. Esse cara é divertido. Mas é ruim. Essa ideia é ruim. Jogar dados e dar mais aleatoriedades. Ainda tem o descarte. É complicado. Ele recebe bônus. Se você controlar a agility might. Temos a gauntlet. Temos o flat trackers. E aí sim. Sim, sim, sim. São bem actions de brutos. Quando você ataca. Compra uma carta. Descarta uma carta. Se for 6 ou mais de ataque. Get mais 2. Eu acho que todos os ataques são de 6 ou mais. Duas cópias. Bem padrão esse aqui do bruto. Wild Hide. Mesma coisa. Descarta. 6 ou mais. Go again. Essa mecânica. É a mesma mecânica lá do Classic Battles. Agile Wind Up. Instant. Descarta. Criou um angelio token. Essa carta aqui é bem forte. Para falar a verdade. Lembrando que o agility te dá um go again. Então essa carta é bem forte. Tem um brute warrior token. Essa aqui é bem legal. Rising Power. Ó. Essa aqui ó. Tem 7. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então eu acho que todas as cartas causam 6 ou mais. Rising Power. Bem legal né. Que daí você dá mais dano se você comprar cartas. É o que acontece. Esse aqui é 5 ó. Já é meio que contraproducente com o resto do deck. Porém tem efeitos bem interessantes. Dá overpower. E é interessante. Uma carta interessante. Rally the rear guard. Muito boa essa carta. Vermelha. A gente já sabe. Lead of power. Não tem dano. Problemático. Com a habilidade dele. Mas é importante. Porque aumenta os danos. Cria um mightpoth token. E dá go again. Muito forte. Lead of speed. Mesma coisa. Dá go again. Nós não tem ataque. Pode ser complicado. E aí começou a exagerar. Porque nós já estamos na sexta carta que não tem dano. E aí meu velho. Essa carta aqui não é tão boa nesse deck. É contraproducente com a habilidade do próprio Caio. E o Berry Fangs é 5. O amarelo. Tá complicado. Tem que ser 6 ou mais. Esse Pack Call é legal. 6 ou mais. Bacana. Esse Wild Hide é 5 ou mais. Não é bom. E esse Agile. Ok. Esse aqui tá legal. Então entende que tem que ser 6 ou mais de dano pra ter. Maximizar o efeito do Caio. É complicado isso. Aqui 5 ou mais. Não ajuda. O Rally. The Rear Guard. O Pack Call de 5. Agora vai ser só mais fraco. O Agile não precisava daí dele. Tu usaria o amarelo. O Might. 5 também. O Lead with Power. O Lead with Speech. E aí os Tokens que a gente já conhece. Eles botaram como sendo fácil de pilotar ele. Vamos ver se é isso aí mesmo. Eu não achei tão fácil assim não. Quer dizer. Fácil de pilotar. Difícil de ganhar. Thanks to Powerful Hero Ability. Give plus one attack in all non combat chain zones. Ah. Ele dá mais um em all non combat chain zones. Ah. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Every attack action in Caio's Dex has 6 or mais for people. Ah tá. Então a habilidade dele é o contrário do que eu tinha pensado. A habilidade dele é mais um fora da zona. Então ele aumenta todos aqueles que são de 5 pra 6 ou mais. Tá. Beleza. Ok. E o Knucklehead Ability can lose a game as quickly as you win one. Então usa como último recurso. Então aquela última habilidade mesmo dele. Que é o... Acho que é o elmo dele. Knucklehead Ability. É o último recurso mesmo. Cara. É divertido. Agora a habilidade dele faz mais sentido. Deixa eu só reler ali. They are in any zone other than. Tá certo. Em qualquer zona que não seja a combat chain. Tá. Então ele dá mais um pra checagem de efeitos. Isso é interessante. Porque o Clash pra checar efeito. Ele tem mais um. É interessante. Mas de um modo geral, cara. Esse carinha é difícil de pilotar. Eu não gosto muito de descartar cartas. Ficar sem recursos. Ele é fácil de pilotar. Mas como eu falei. Difícil de ganhar. Vamos então para o próximo e último deck. Último deck. Reiner. O Reiner é o primeiro bruto que eu vi. Lá no Classic Battles. Even the braveest of warriors tremble. Like a children. As you prowl. Your new hunting grounds. An apex predator. Consumed by the thrill of the hand. Tá. Ele é o bruto fodão. Essa é a ideia. Cara. Deve ser fácil de pilotar com ele. Mas de novo. Deve ter a mecânica de descarte. Que é a marca dos brutos. Aí é aquilo que eu digo, pessoal. Vocês viram que os danos do Guardian. É maior do que o do bruto. No meu entender não deveria. Eu acho que a defesa do Guardian. Deve ser maior do que a do bruto. Mas enfim. Quem sou eu para falar do game designer. Desse jogo. É um jogo bem legal. Mas eu acho que tem alguns detalhezinhos. Enfim. Reiner. Nem dá para ler direito isso aqui. Deixa eu ver. Você vai diminuir os recursos do cara na mão dele para se defender. Seria muito melhor se intimidar e forçar o cara a usar uma única carta para se defender. Entendeu? Porque essa aqui é uma habilidade meio mecatrafe. Ela é boa no late game. Porque no late game o cara pode ter pouca carta na mão. E aí tu vai banir justamente a única carta que ele tem na mão para se defender. E aí você vai bater forte. Tem que descartar 6 ou mais. Ele, diferentemente do Caio. Ele vai ter que ter todo o deck 6 ou mais. Senão não vai funcionar. Aí ele tem a garrinha dele. Bem legal. Aí ele tem esse Paul Breaker. Que é um Mangual. Bem legal. Monstruals Veal. Que é o Reiner Specialization. Então destrói, faz draw e descarta uma carta e compra um card. Legal. É diferente do outro. E... Hallmich. Gauntlet. E Flat Trakers. E aí vem praticamente as mesmas cartas. A LSS Games, né? A LSS Store. Ela teve uma excelente ideia, né? De fazer vários decks, mas as mesmas cartas, né? Por exemplo. Eu poderia ter um único deck e só trocar os meus heróis. Basicamente os equipamentos deles. Porque é muito parecido. Temos o Hallhide Humble. Que é Bear Chest, né? Que dá Intimidate, né? E tem 6 ou mais de dano. Ótima carta. Temos Assault and Battery, pra 7. Também. Ótima carta. O Pound Town, que o Bear Chest. And Additional Cost to Play This. You Made This Card. E aí vai ter efeitos. Bem legal. 7 ou mais. Temos esse aqui. Se você o sentimento da dor, vai causar 8 ou mais. Bacana. O Pack Hunt, pra 6. Padrãozinho. Duas cópias. Bem legal. Bear Fanks, que a gente já conhece. O Agile, que também te dá um Agility Token. Essa carta realmente é forte nesses decks. O Might Wind Up, que vai te dar o Might Token. Também é forte nesse deck. Bone Breaker Bellow. Lindíssima arte. Bear Chest. Vai causar mais dano. Go Again. Ótima carta. O Pack Call de 6. Perfeito. O Agility Wind Up de 6. O Might Wind Up de 6. Ótimo. Tá. Ok. E o Bone aqui, que infelizmente não causa dano. Tá. Mas entendi. São cartas que não causam dano. Agora aqui, um problema. Assault and Battery, pra 5. Provavelmente tu vai utilizar como recurso mesmo. O Pound Town, pra 5. Também como recurso. O Pack Hunt, pra recurso. Provavelmente. Esse aqui é estranho, pra recurso. Tá. Eu acho que eu colocaria outra carta. O Leader of Power, tá. Pra recursos. E o Leader of Speed. Finalizando com o Smashback Elehor, que cria os dois. Bem legal. Esse aqui é legal pro deck. Tá. De um modo geral, os Might Tokens e o Agility Tokens. Ih, faltou um token aqui. Veio 3 tokens só. Ok. E. O que nós temos aqui? Ele é mais difícil, tá. Porque a habilidade Intimidate, ela não é tão direta assim, né. E você tem que descartar to Beat Chest once a turn the bonus of our Beat Chest cards. Então tá. Eles são pra finalizar. Então Beat Chest é pra tu finalizar. E aí, é bem bacana quando você pretende descartar aleatoriamente. Então tem que tomar com muito cuidado. Concordo. Porque o descarte dele é um descarte aleatório, né. E esse é um problema. Então é complicado pilotar esse tipo de deck. Eu acho, assim, os Brutos ainda com muito chão pra ser desenvolvido. Com muito chão pra ser desenvolvido. Porque descartar cartas não é legal. E descartar aleatório. Acertar um condicional pra dar um Intimidar. Que diminui só um recursinho da mão do cara. Se banisse pra sempre seria mais forte. Coisas desse tipo. Mas não, né. É só até o final do turno pro cara ter menos opções de defesa. Eu acho esse tipo de herói não recomendado pra iniciantes, tá bom. Vamos então pra nossas considerações finais. Considerações finais. Sim, pessoal. Vamos finalizar aqui. Vamos dar um overall desse produto. Primeiro, parabéns pelo custo-benefício. É um produto bem acessível. Parabéns pela LSS em manter os Blitz Decks. Apesar das mudanças de regras. Tá mantendo os produtos. Ótimo. Gostei muito de focar em três classes. Isso é fantástico. Foca bem nos Guardians, nos Warriors e nos Roots. Depois a gente vai focar nos Wizards, Runnyblades e, sei lá, elementais. Sei lá qual é a classe. Mas eu gostei muito da ideia. A ideia é muito boa. Entretanto, esse aqui é um produto que você não precisa comprar a caixa inteira dos seis decks. Você pode escolher aquele que você mais gosta. Diferentemente do History Pack, dos Blitz Decks do History Pack, que é interessante pegar o display inteiro. O mesmo no, se não me engano, é Outsiders também. Que vale a pena pegar o display inteiro de todos os heróis. Esse aqui tu pode escolher aquele que mais te agradou. Porque tem muita carta igual. Tem muito deck parecido. Os decks do Guardian e até mesmo do Warrior são muito parecidos. Muito com as mesmas cartas. Então, fica muito parecido. Então, não vale a pena ter todos eles. A menos que você queira colecionar. Apesar disso tudo, todos esses decks são bem legais para te divertir com os teus amigos. Vale muito a pena uma loja abrir um torneio em que a inscrição é um desses decks. Fica bem legal. Eu acho que é uma forma de divulgar bem esse card game. Sobre esses decks. Qual é o que eu achei o pior mesmo? Realmente o mais difícil de pilotar é o da Kassai. Eu achei o deck da Kassai muito difícil de pilotar. Ele é complexo. Ele tem recursos que precisam de muita exigência na pilha de descarte. E tu não tem muitos mecanismos para fazer isso. Então, esse aqui é lindo, mas não é tão bom. Não recomendo. Esse aqui eu coloco em última posição. Depois, eu achei o do Heiner. Porque o do Heiner, ele tem esse esquema de descartar cartas. E o recurso que ele gera, que é o Intimidate, é muito ruim. É muito fraco. Tem coisa melhor. Então, eu acho ele complicado também de pilotar. Porque ele depende da aleatoriedade também. Depois disso, vem o Caio. O Caio, pelo menos a habilidade dele, contorna isso. Porém, ele tem cartas de rolar dados. E aí, trazer mais aleatoriedade para um jogo já aleatório é ruim. Por isso, ele fica em terceiro lugar. Depois disso, nós temos aqui os três melhores. Que, aparentemente, são os três novos. Eu coloco em terceiro lugar, no nosso pódio, o Olimpia. É um deck bem legal, bem divertido. Mas os recursos de Gold, que ele gera, não ajudam tanto. É só para fixar e corrigir algumas coisas. Ele não precisava ter esse recurso de Gold e poderia maximizar as suas outras habilidades. Então, por isso que ele fica em terceiro lugar. E agora, com muita dor no coração, né? Sendo bem frio, bem calculista, em segundo lugar fica a Betsy. É muito forte, muito direto, fácil de pilotar. Bem legal. Gostei muito. Ela representa muito bem o Brut. Porém, Brut não, o Guardian. Porém, o primeiro lugar é do Victor. Por quê? Porque o Victor, ele gera Card Advantage. Além do Gold, além de características do Guardian, além do dano elevado, ele gera Gold. E o Gold dele gera Card Advantage. E Card Advantage gera Gold. Então, ele é muito forte. Entre todos esses decks, o Victor, com certeza, vira metagame no Blitz. Então, fica nessa condição aqui. Vamos ver se eu consigo organizar aqui o meu display aqui de melhores e de piores. Acho que ficou razoável pra gente finalizar o vídeo, né? Então, em último lugar, a Kasai. E em primeiro lugar, o Victor. Se tu quiser comprar um deck que é bem competitivo, que te recompensa com Card Advantage e dano forte, Victor, eu gosto muito da Betsy. E, obviamente, de visual, de história, eu gosto da Kasai. Mas é o pior de todos os decks aqui disponíveis. Os outros dois brutos são realmente fracos. E o Olympia poderia ser melhor explorado. Tá bom, pessoal? Mesmo assim, Flash and Blood tá dando um show em relação aos outros card games. É um dos que mais vale a pena em termos de custo-benefício. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Me despeço. E até o próximo vídeo.